A jornada para a liberdade emocional começa com o reconhecimento de suas próprias correntes. Muitas vezes, estamos presos a padrões de comportamento que herdamos, que foram moldados por experiências passadas e pelas expectativas externas. Identificar essas correntes exige um olhar profundo para dentro de si mesmo, um exercício de coragem e autoanálise que, apesar de desafiador, é fundamental para construir uma vida mais autêntica e plena. Uma vez que você tenha identificado os limites que aprisionam sua verdadeira essência, o próximo passo é aprender a lidar com suas emoções de maneira mais saudável. A inteligência emocional envolve a capacidade de compreender e gerenciar as próprias emoções e as dos outros. Isso não significa suprimir sentimentos. Ao contrário, é sobre aceitá-los, entendê-los e usá-los como uma ferramenta para a transformação. Práticas como a meditação e a escrita emocional Podem ser aliadas poderosas nesse processo. Liberte-se do passado que o impede de avançar. Resistir a sentimentos de dor e tristeza Apenas alimenta correntes invisíveis que o mantêm cativo. Ao invés disso, abrace o que sente e permita-se sentir a intensidade de cada emoção. Reflexões diárias e conversas com pessoas de confiança Podem ajudar a desmistificar os sentimentos que parecem insuperáveis. Lembre-se de que a vulnerabilidade é uma força, não uma fraqueza. Ela abre portas para conexões mais profundas e autênticas. À medida que você começa a navegar suas emoções, A saúde de seus relacionamentos se beneficiará enormemente A partir de um lugar de maior compreensão emocional Você será capaz de se comunicar de maneira mais eficaz Demonstrando empatia e compaixão Isso não só irá fortalecer seus laços interpessoais Mas também contribuirá para um ambiente mais harmonioso ao seu redor As correntes se rompem não apenas em nível pessoal Mas ecoam ao nosso redor Por fim, lembre-se de que a liberdade emocional é uma prática diária Enfrentar suas correntes requer determinação Mas os benefícios são inestimáveis Com o tempo você perceberá que não é mais um prisioneiro de suas emoções Mas sim um maestro da sua experiência emocional O caminho para a autoliberdade através da inteligência emocional É repleto de crescimento, aprendizado e autoconhecimento Que alimenta não apenas a si mesmo, mas todos ao seu redor Liberte-se e viva plenamente